Mas eu queria chamar a atenção para o posicionamento do Santos, que de novo trocou o seu esquema, né? Porque nós vimos um Santos no começo da temporada com o Fábio Carilli, jogando com três zagueiros, dois alas, três atacantes, depois o Carilli voltou para trás, fez um Santos mais no 4-2-3-1, às vezes no 4-3-3, o Bustos chegou, inicialmente não ia trabalhar com três zagueiros, manteve linha de quatro, no segundo momento pôs linha de três, de cinco lá atrás, com os dois alas retornando, inclusive foi assim o início do jogo contra o Banfield, que foi o último antes desse contra o Flu, e no sábado mais uma mexida, e o Rafa pode falar melhor, porque eu estava vendo pela TV, você estava vendo em loco, mas a gente colocou aí mais ou menos o desenho só do Santos, para que as pessoas entendam mais ou menos o que o Bustos fez dessa vez. É como se fosse um 4-4-2, só que o meio de campo é mais estreito, então tem três volantes e um 10. Então o Santos teve uma linha de quatro com o Madson, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, o primeiro volante foi o Leandro Fernandes, mais pela direita, o volante pela direita, o Zanocelo, o volante mais pela esquerda, o William Aranhão, e o 10 foi o Rúlio, que fez sua estreia. E à frente do Rúlio tinha Goulart e Marcos Leonardo. Rúlio e Goulart trocaram de posição algumas vezes durante a partida, mas o mais importante é um Santos com dois atacantes, três volantes e um camisa 10. Para mim, Rafa, não funcionou. Serveu para marcar bem, como você disse, mas com a bola foi um desastre o Santos.